Durante o programa Bom Dia, Ministro, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, disse que a Copa do Mundo antecipou obras e investimentos em várias cidades do país. Eram obras que as nossas metrópoles careciam para melhorar o tráfego nas cidades, a comodidade das pessoas. E essas obras que já estavam planejadas muito antes da Copa ser aprovada para o Brasil, foram recolhidas para uma matriz de responsabilidade. Com que objetivo? Com o objetivo de serem antecipadas para melhorar as condições de realização da Copa. Essas obras antecipadas, nem todas tiveram condições de ficar prontas com a antecipação para a Copa do Mundo. Continuarão sendo executadas e entregues um pouco depois, como é o caso do VLT, o Veículo Leve Sobre Trilhos de Cuiabá. Essa obra já foi iniciada, os primeiros vagões já chegaram, os primeiros trilhos já foram assentados, o pátio onde os vagões ficarão assentados já está pronto. A infraestrutura para o VLT já está pronta, os viadutos já foram construídos, mas todo o VLT não ficará pronto para a Copa. Mas ficará pronto um pouco depois, até o fim do ano, a população de Cuiabá terá esse VLT. O que talvez o prefeito disse que só aconteceria dentro de 20 ou 30 anos. Então, em outras cidades, também essas obras foram antecipadas, mas nem todas vão ficar concluídas para a Copa. Mas serão concluídas logo depois e, portanto, a Copa ajudou, sim, e ajuda o Brasil a ter uma infraestrutura de mobilidade urbana melhor e mais rápida.